Lançamento do Pedrinho lá dentro, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Inter! Brilhando a estrela de João Félix na copinha! Estrela de capitão! Na primeira trave! Não toma conhecimento na marcação do Barba! Cabeçada direto pro gol! Sem chances para o goleiro Vini, o Internacional! Concentração do Pedrinho! Movimentação na área do Vini, preocupado o goleiro! Bola viajando na segunda trave, toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Do Inter! Samuel brilhando na copinha. Mais um gol de zagueiro. Mais um gol de cabeça. O João Félix fez o primeiro. Samuel faz o segundo. E o gol ficou ainda mais bonito. A bola bate no travessão. E entra no gol do Vini. Passa na frente do Rangel, que acabou de entrar buscando o Leonardo. Leonardo pressionado. Consegue fugir. Faz o passe. Tem chute de fora. No meio da rua. Primeira participação do Robert no jogo. Ele para o Rangel. Se aproxima da área. Ainda o Rangel tenta clarear. Vitinho. Funciona a tabela. Vitinho para o gol. Gol! Do Inter! Vitinho! Brilhando na copinha! Veja só. Posicionado ali centralizado. Ele se aproxima do Rangel para tabelar. Tentou o passe atrás. Não funcionou. Mas aí depois. Jogador bom. Precisa de sorte também, né? A bola bate ali no Danilo Borges e funciona como uma ajeitada para o Vitinho, que depois fuzilou o gol do Vini. Esses outros aí vão para a Libertadores daqui a pouco, depois da copinha. Então, a formação do Internacional sobra. Olha aí. A bola não chega no Enos. Vem chute de fora. A Enos acompanhou o Vini. Vem chute de fora. Transcrição e Legendas Pedro Negri